Gente, ela é como o Chico Anísio, ela criou vários personagens. No total são quantos? São muitos, eu não sei. Nunca chegou a contar? Não. E levar isso pra televisão? Tem uns 20. Levar pra televisão, você conseguiu levar quantos? Então, eu levei a Ofrásia. Só a Ofrásia? Durante o período em que eu fiz a Ofrásia, eu também apresentei alguns outros personagens do programa que fizeram o maior sucesso, que a diretora me deixou uma vez vir de namorado da Ofrásia. Eu vim de zelador de prédio, que é o Zelão. Um zelador mal criado. Namorado de... Escrotésimo, cafajeste. Ele vem com o palito de fósforo no canto da boca, ele morde o palito, cospe do lado. Ele é de quinta, o Zelão. Horroroso. É, ele fala assim, ele fala assim, se eu casar mais Ofrásia, eu vou tirar ela desse ano de televisão, que aqui só tem boiola e vagabundia. É, ele fala assim,